E vem aí a festa Julina, é a festa bonita e maravilhosa para a qual eu quero convidar a todos vocês, será no Lar Ozanã, no próximo dia 14 de julho de... agora, julho agora, né? O Helder Moreira aqui, que é diretor lá do Lar Ozanã, e também a Larissa Serqueira e a Thalita Braga. Larissa, bom dia, tudo bem? Bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio Moriaé. É uma alegria para nós estar aqui nesta manhã, falando com vocês do nosso evento da Festa Julina do Lar Ozanã. Maravilha, maravilha. Thalita, tudo bem também? Bom dia para todos os ouvintes. Fico muito lisonjeada de hoje poder estar falando um pouquinho sobre o trabalho realizado no Lar Ozanã. E para esse trabalho ser tão bem realizado, a gente precisa de angariar a fundo dessa festa Julina. Vem aí para alegrar todos os idosos e ajudar a nossa instituição. Maravilha. Ô Helder, foi bom que você me ajudou aqui, né? Helder Moreira, que é diretor lá do Lar Ozanã. A festa, na verdade, é que dia? Dia 14 de julho, né? Começa a partir das 19 horas. Gostaríamos realmente de convidar todos vocês. Já muitas pessoas, os cidadãos moreenses, já ajudam bastante a gente lá, já conhecem a nossa festa. E aqueles que não conhecem, para passar a conhecer. É uma festa tradicional, já tem sete anos que a gente faz essa festa. É uma festa que vale a pena a pessoa participar, porque vai gostar muito. É muito boa essa festa. Larissa, conta para a gente aí o que vai acontecer nesse dia 14. Sim. Então, nossa festa, no dia 14 de julho, a partir das 19 horas, é uma festa que a gente realiza na sede do Lar Ozanã. O nosso maior objetivo é que a sociedade muriáense conheça o Lar Ozanã. E, por isso, da realização no nosso local, na sede, tem oportunidade de conhecer nossas instalações, nossos idosos. E ver realmente onde o dinheiro que a sociedade muriáense, que é tão generosa conosco, é empregado. Certo? Vai ser às 19 horas. Já estão sendo vendidas mesas no valor de R$ 120. Essas mesas, nelas estão incluídas todas as refeições que as pessoas farão lá, que é uma noite onde é ofertados caldos e sobremesas, comidas típicas do mês de julho. E leilão de bezerros e atrações com shows. Nós teremos um show esse ano com uma banda, que para nós está sendo uma novidade, porque normalmente a gente trabalha com um cantor único. E esse ano teremos essa banda, que vai animar a nossa noite. E o leilão de bezerros, que é o ponto máximo da nossa festa, onde a gente angaria recursos para o pagamento da primeira parcela do 13º dos nossos funcionários. O objetivo dessa festa é angariar fundos para essa despesa, porque, como a sociedade muriáense já nos ajuda bastante, no decorrer nós temos uma despesa fixa altíssima, do qual nossos recursos não são suficientes para sustentar essa despesa. oportunidade que a sociedade nos ajuda mês a mês. Todavia, apesar de nós pagarmos o 13º para os nossos funcionários, nós não recebemos 13º. Nós temos hoje a nossa receita, objetivamente, sobre 70% sobre o benefício dos idosos que lá moram. Além disso, uma subvenção social do município de Muriáé. E a participação da sociedade que complementa, mês a mês, cerca de 20 mil reais na nossa despesa. Um valor um tanto considerável. Nessa feita, nós temos no mês de dezembro, a primeira parcela em novembro e a segunda em dezembro, que quitar a parcela do 13º. E aí, a maioria dos nossos idosos, eles são beneficiados apenas com o BPC, com o LOAS, que é um benefício de prestação continuada, do qual não se recebe 13º. Contudo, apesar de a gente não receber, de nenhuma das esferas, que somos agraciados, nós temos que pagar. E é uma receita considerável, do qual o Helder Moreira vai passar para vocês os números. E aí, a gente usa dessa festa e de outras festas, no decorrer do ano, para se programar e manter o 13º de nossos funcionários em dia, os quais são essenciais para a realização do bom trabalho, que nós realizamos no Larosanã. E aí, fica o convite para todos os muriáenses participarem conosco. Nós já estamos vendendo essas mesas, fazemos entrega a domicílio, basta ligar para o Larosanã e solicitar a sua mesa, que a gente encaminha um responsável, um colaborador até a residência do interessado, para que faça a compra da mesa, no valor de R$ 120,00, incluído quatro lugares, nela está incluída toda a refeição, a pessoa vai pagar a parte, apenas as bebidas, que for consumida na festa. E, além de ter uma oportunidade de festejar, de celebrar a vida, de usar essa oportunidade para ofertar mais alegria para a vida dos seus, vai ter uma oportunidade ímpar de ajudar o Larosanã, uma instituição que realiza um trabalho na nossa cidade há muitos anos, com início nos anos 90, e até hoje mantém-se forte e sustentável na nossa cidade, abrigando 48 idosos, ofertando qualidade de vida para esses idosos, com trabalho diferenciado, do qual na nossa região não tem outra ILPI que realiza. A gente fala de ILPI, que é a instituição de longa permanência para idosos, a gente não usa mais o termo asilo. Só que, quando falamos ILPI, as pessoas não sabem o que significa, que é um termo muito novo. Até que pegue esse termo, vai... É, a gente vai explicando, né? Isso aí. Então, em virtude disso, a gente busca a parceria dos murienses, mais uma vez, que são tão generosos conosco, em estar lá participando conosco na nossa festa, fazendo-se presente, fazendo a alegria dos nossos idosos e também conhecendo a nossa realidade. Maravilha, maravilha. É o Demoreira. E esse dinheiro todo... Até parece que é isso tudo, né? Meu Deus do céu. Precisamos e muito da ajuda daqueles que podem participar dessa festa, daqueles que podem contribuir, para que o LAR continue atendendo àqueles que lá estão. Bem, bom dia, né? No início, eu dei um bom dia para todos. Em relação a finanças do LAR Rosanã, o décimo terceiro, geralmente, fica na faixa de uns 60 mil reais. E essa festa, nós arrecadamos, ela vai ser só um complemento, né? Porque, geralmente, ela fica na faixa de uns 10 mil reais. Depois, quando a gente fecha tudo, pelo menos um ano passado, deu uma faixa de oito. A gente espera arrecadar até mais neste ano, né? Porque, apesar da... da nossa instituição hoje, está bem, graças a Deus, está caminhando tranquilo em relação a nossas finanças, mas, chegando ao final do ano, assim, no décimo terceiro, aperta mais um pouco, porque nós não temos só, né? O décimo terceiro para pagar. E depende também da oscilação da economia. tributos que nós pagamos, nós pagamos tributo mais de 10 mil reais por mês fixo, entendeu? E isto, é... todo mês, acaba chegando no final do ano, fica defasado o nosso caixa. Então, como a doutora Larissa já explicou, a maioria dos nossos idosos recebem o BPC, que é o LOAS, né? Conhecido como LOAS. E eles não recebem 10 terceiro. Então, não tem como a gente complementar, a não ser que a gente faça essas frestas de complemento, né? Então, o que nós podemos contar com a sociedade, que sempre podemos contar com a sociedade, que muitas pessoas nos ajudam, tem várias doações através de carteirinhas, mesmo por conta bancária, as pessoas têm nos ajudado, entendeu? Mesmo assim, ainda não é suficiente. Por isso, porque o Larrozanã, por ser uma empresa, né? Ela só gasta, ela não tem retorno de recurso. Ela só tem gastos, entendeu? E nós contamos com a ajuda de todos. Então, nós esperamos vocês lá, as pessoas que realmente gostam de uma festa, aqueles que não gostam também passam a gostar, porque vale a pena. É uma festa maravilhosa. E apesar de estar lá, festejando, está também fazendo uma doação, uma caridade. Porque, como diz, está escrito lá em Coríntios, Deus ama aqueles que doam com alegria. Então, se você comprar realmente uma mesa lá com a gente, ou se você mesmo ir individualmente, que fica no mesmo valor, que é 30 reais, você está doando para o Larrozanã, está doando para aqueles idosos, entendeu? Então, não é mesmo para a gente arrecadar esse recurso, para satisfazer financeiramente ao Larrozanã. Mas é para ajudar aqueles que estão lá, que necessitam de cada vez de um trabalho mais profissional. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que nunca falte nada na mesa de vocês, nunca falte nada pela família de vocês. Que vocês recebam a benção de um Deus que é todo poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ô, Thalita Braga, por favor, fique à vontade. Atualmente, eu vou falar um pouquinho para vocês, a atual realidade do Larrozanã, atualmente nós estamos com a capacidade máxima da instituição, que são 48 idosos, sendo 24 mulheres e 24 homens, em todos os seus graus de dependência, desde aqueles idosos que são 100% independentes, até idosos que têm dependência total de uma equipe. Nós contamos hoje com uma equipe multidisciplinar, onde nós temos enfermeira, técnica de enfermagem, cuidador de idosos, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, farmacêutico, o setor administrativo, assessoria jurídica, assessoria contábil, atividades físicas com preparador físico, além de cozinheira, lavanderia, partida limpeza. Então, a nossa equipe é muito grande e muito dedicada aos idosos para dar maior qualidade deles. Com certeza. Essa quantidade de funcionários, esse tamanho de equipe, ela é toda atendendo as normas da vigilância sanitária. Então, é uma equipe proporcional à quantidade de idosos acolhidos hoje. Se nossa capacidade fosse maior, nós teríamos que ter uma equipe maior. Atualmente, a condição financeira da própria instituição só tem condições de acolher 48 idosos. A gente não pode exceder dessa quantidade. E está aí a importância de a gente ter esses funcionários sempre compreendendo a importância de seus trabalhos, mas é lá também que é o sustento da vida deles. Com certeza. Então, por isso essa importância desse recurso, dessas festas que nós realizamos, para nós mantermos a instituição, os idosos e a nossa equipe. A gente precisa dela. Parabéns. Parabéns. Festa dia 14. Doutora Larissa Seguira. Isso. Dia 14. Contamos com todos os murienses. E só para esclarecer, porque talvez alguns não conheçam a nossa instituição, nós somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Eu estou reforçando aquilo que o nosso diretor Helder Moreira falou. Nós não temos fins lucrativos. Então, a gente só tem despesa. E, na verdade, eu não entendo como despesa, eu entendo como investimento, porque nós temos lá servidores, graças a Deus, todos eles maravilhosos, parceiros, fazem parte de uma equipe, jogam juntos o nosso time, que é o Larosanã. E esse time precisa vencer, precisa ganhar, e sozinho a gente não consegue nada. Nós precisamos de estar todos unidos aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros. Digo parceiros, não só aqueles que estão dentro do Larosanã, mas também parceiros da sociedade, aqueles que colaboram conosco, que participam dessa festa de alguma forma. E é uma oportunidade da caridade, como o Helder disse, uma oportunidade de fazer o bem. E nós contamos mais uma vez com a parceria do Murienses, que é tão positiva para nós, em receber todos lá no Larosanã. Receberemos com alegria, com muita felicidade. Tenho certeza que será uma festa muito bonita, estar sendo preparada com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E é uma oportunidade de nos conhecer. Venham conhecer o Larosanã, e ficarão maravilhados com a nossa instituição. Dia 14 de julho. 14 de julho. A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. E ainda provado o tempero das nossas cozinheiras, que é maravilhoso. Uma oportunidade de gozar da nossa culinária, que é uma delícia. Se deliciar com os nossos caldos, as nossas sobremesas, que estarão lá disponíveis para todos. onde as pessoas terão apenas um investimento de R$ 120,00 para quatro pessoas, como o Helder disse, R$ 30,00 por pessoa. E sem limites, porque pode se servir à vontade. E ainda celebrar com shows, com o leilão de bezerros, que fica muito animado, contando com a parceria de todos. Ok. Comidas típicas, quadrilha, música ao vivo, leilões e muito mais, nessa festa Julina, do Larosanã. Boa sorte para vocês. Obrigada. Um abraço a todos. Excelente dia. E esperamos vocês. Um abraço.